O PT está distribuindo o material gráfico, como se interiores principalmente, com a imagem do ex-presidente Lula como candidato a presidente. O senhor até recebido isso? Isso é uma fraude, né? Porque a decisão, se isso está ocorrendo, é uma fraude. Porque o ex-presidente Lula foi inelegível, tanto que o próprio partido dele reconheceu e já indicou um novo candidato.